Ok Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite meninas Tudo bem? Sejam bem-vindas aqui com a gente No grupo Vozes No comitê Vozes do grupo Mulheres do Brasil Eu sou a Ana Tudo bem com vocês? Dá um tchauzinho Adriana Vamos então começar Pessoal, eu vou primeiro fazer a apresentação Aqui do grupo Do grupo Mulheres do Brasil Antes da gente poder estar abrindo a roda Para as pessoas que estão assistindo a gente Entender o que é o grupo Mulheres do Brasil Eu sou a Ana Membro do comitê Vozes do grupo Mulheres do Brasil E eu dou boas-vindas a vocês Tá bom? Antes da gente abrir a roda Eu quero dizer o seguinte O grupo é uma organização criada em 2013 Por um time de 40 mulheres Liderado pela Luísa Helena Trajan Com o objetivo de engajar a sociedade civil E estimular a participação feminina Na construção de um Brasil Que seja melhor para todos os cidadãos Atualmente Atualmente Somos mais de 107 mil mulheres Organizadas em 154 núcleos No Brasil e no exterior Este evento É o Vozes com Vida Organizado pelo comitê Vozes Que é um dos 20 comitês do grupo Mulheres do Brasil O Vozes é orientado a criar espaço para que a mulher solte sua voz Siga como protagonista de sua própria história E seja referência para a transformação e empoderamento de outras mulheres Nós do Vozes Trazemos vários comitês E hoje o nosso comitê convidado é o comitê da cultura E eu vou estar apresentando para vocês agora Essas lindezas que estão com a gente Eu vou falar o nome de vocês Eu quero que vocês deem um tchauzinho Para o pessoal que está assistindo Conhecer vocês E se eles quiserem fazer alguma pergunta Direcionada a saber para quem eles estão fazendo Tudo bem? Valéria Copelli Dá um tchauzinho Oi Arquiteta de formação Líder do comitê de cultura Núcleo central de São Paulo Do grupo Mulheres do Brasil Ela coordena o GT de lives e palestras Sobre a arte, literatura e cultura GT de preservação E apoia a comunidade da Serra da Capivara E participa do projeto Remissão de Penas A Valéria atua como conselheira no PMLLB Da Secretaria de Cultura do município de São Paulo Tem MBA em Varejo e Mercado de Consumo pela USP MBA em Marketing pela USP Curso de Literatura e Filosofia da FUC São Paulo E especialização em Gestão nas Organizações do Terceiro Setor E Gestão do Conhecimento e Liderança pela FGV Quer dizer, pode perguntar o que vocês quiserem Que no termo de cultura ela vai saber Ela domina o assunto Ela vai falar tudo para a gente Dá um tchauzinho aí A Adriana Rede é curadora independente Atua como curadora na exposição anual do Chapel Art Show Tá certo, Adri? É assim que fala? Sim Desde 2009 E foi curadora em coletiva no MAM Museu de Arte Moderna de São Paulo No curso de formação em curadoria Atua como promotora cultural E presta consultoria na formação de coleções de arte Consultora do Instituto José Marton de Arte Contemporânea Escreve texto sobre obras, exposições e artistas Orienta artistas visuais nas suas trajetórias e carreiras Organiza cursos de arte e programa de visitas a grandes exposições e museus Curou exposição individuais de grandes artistas Adri, fala o nome desses artistas lindos que você colocou aqui Florian Haas, Luiz Paulo Florian Haas, Luiz Paulo Baravelli São tantos que eu não lembro quais estão aí neste currículo Antônio Henrique, Amaral Cláudio Tomatose Cláudio Tomatose Julissa Alondi Que é da Arte Concreta Caixa Cantão Quem mais? Tem tanta gente Outra mulher assim que entende super de cultura E que tá super disposta a matar a curiosidade de todo mundo, né Adri? Sim, sim E aí nós temos outras mulheres que estão no chat Que é a Ana Menke e a Vilma Eu gostaria que vocês mandassem um oizinho aí no chat Um chat para as meninas Para o pessoal que tá assistindo Para saber de quem eu tô falando agora, tá? A Ana Menke, ela é Artes Visuais Integradas Formada pela FAAP Com especialização em História da Arte Escultura e Cenografia Lecionou na FAAP, Belas Artes, Senac, Udesco Trabalhou em diversas montagens e exposição A Vilma também, a Vilma Lourdes Pode dar um tchauzinho aí no chat Jornalista formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora Já foi repórter responsável pela comunicação em empresas E atua em agências de comunicação Possui especialização na área econômica E cursou a Introdução à Filosofia na FAAP A nossa auxiliar aqui do Grupo Vozes também Roberta, dá um tchauzinho aí Vai ser a nossa convidada do nosso Comitê Vozes A Roberta Wader, casada e mãe de dois filhos E apaixonada por se relacionar e ajudar a pessoa Há 13 anos, ela mentora pessoas E as ajudas na busca do autoconhecimento e desenvolvimento E aí, meninas, vamos? Matar a curiosidade de todo mundo Que todo mundo quer saber O quanto vocês são especialistas nesse assunto Eu já sei Mas a gente vai compartilhar isso com todo mundo aqui Bom, Valéria, vamos começar com você? Claro, fica à vontade Só lembrando que a nossa live O tema dela é a influência da mulher na arte e na cultura Né? Essa é a grande proposta E a Valéria, ela vai falar pra gente o seguinte Valéria, qual é a influência da mulher na literatura Em que momento que surgiu a voz dessa mulher Dentro da história da literatura? Bom, é um prazer estar com vocês A gente agradece muito Vozes por estar aqui E a mulher, desde muito tempo atrás Ela ficava escondida atrás das produções masculinas Então a gente tem muito pseudônimo De homens que, por exemplo A Marian Evans era o George Eliot Então são isso e inúmeros outros homens Que na verdade eram as mulheres Porque a mulher, ela tinha que ter Uma posição na sociedade Que não era a de escritora Então existia esse Que não era apropriado pra uma dama Ser uma mulher que escrevia livros Então a mulher, ela passa a construir a sua identidade Depois de uma outra forma A partir do momento que ela assume isso Essa liderança mesmo na escrita E começa a colocar que ela pode fazer isso E que a voz da mulher é diferente Então, isso desde o século XIX E até, assim, como curiosidade pra citar A gente tem aí o Harry Potter E com a... era J.K. Rowling Então o escritor, o pessoal da editora Falou, olha, melhor não coloca teu nome Porque o nome dela é Joane Ketlin Então, pra que isso não dificulte a viabilidade E os meninos queiram também ler o livro Então existe uma barreira muito grande Da literatura com as mulheres A gente tem a Raquel de Queiroz Como um símbolo muito importante Aqui no Brasil Que foi a primeira mulher A participar da Academia Brasileira de Letras Em 1977 Então ela tem essa narrativa toda Do Nordeste, do regionalismo Então foi um ícone que começou a levantar A voz da mulher mesmo E que a gente tem, né? Esse pensamento E que a gente pode ser mulher E desenvolver todo esse trabalho aí Em cima da literatura A Lígia Fagundes Teles Que ela ocupou, a partir de 82 A Academia Paulista de Letras E depois, em 85, foi pra Academia Brasileira de Letras Então esse sentimento Essa reflexão da mulher Sob toda fragilidade Os sentimentos, as angústias Então é explorar o sentimento feminino Isso não acontecia Quando existia só essa produção masculina e patriarcal Que a gente tinha Ô Valéria E assim, só pra eu entender Então você acha que até hoje No caso do Harry Potter Dessa escritora do Harry Potter Existe esse tipo de situação com a mulher? Ainda existe muito preconceito Nós fizemos lives com editoras femininas E elas dizem isso Que até hoje existe ainda resistência Incrível Certo Ainda existe resistência Ah, e só outra curiosidade Dos leitores, 59% são mulheres Mulher tem uma grande força na leitura e na literatura, né? Sim, sim Estamos vendo Odri, e fala pra mim Em relação à história da arte No caso O olhar assim Ao longo do tempo No Brasil Como é que é? Olha É bem parecido Em termos de Europa Essa coisa de O homem tem que assinar Ou se apropriar da obra da mulher Mas eu vou falar mais do Brasil Eu só comentei isso Porque a Valéria disse Que algumas mulheres assinavam como homens Isso aconteceu também Lá atrás Nos séculos passados Na Europa O Brasil ainda estava engatinhando Não existia ainda muito O desenvolvimento das artes plásticas Como eram chamadas Hoje se chamam de artes visuais Mas vamos falar aqui do nosso lugarzinho Uma das Não dá pra dizer que foi a primeira Porque pintura Muitas mulheres poderiam estar fazendo Apesar de não aparecerem Com o material ali dos maridos Do filho e tal Mas não apareciam A primeira que apareceu Na nossa história Uma das primeiras Foi a Abigail de Andrade E ela ficou conhecida No Brasil Muitos anos depois Não que ela tenha ficado Muito conhecida na época Não Até porque a história dela É um pouco diferente Mas ao longo da história A gente foi descobrindo Que ela realmente Enfrentou o patriarcado Foi até um termo Que você usou Pelas minhas pesquisas Na época Eu não ia vir aqui Conversar com vocês E não entender O mínimo Na época As mulheres não eram aceitas No que se chamava Academia Academia de Belas Artes Academia era a universidade Da época Inclusive aqui no Brasil Foi fundada por Dom Pedro II Que Dom Pedro II Foi um grande patrono das artes Então eu estou falando lá Dos tempos do império Ele importou Entre aspas Só homens Pintores E artistas Para trazerem arte Para o Brasil E montarem a academia Então ela conseguiu Entrar no liceu De artes e ofícios O liceu de artes e ofícios Não ensinava Pintura para formar Pintores Artistas Ele ensinava Ofícios Então ela conseguiu Entrar no liceu Mas ela não conseguia Entrar na escola Na academia De Belas Artes Porque a academia Não aceitava mulheres De jeito nenhum Daquela época Bom Então o que ela fez Eles tinham um concurso Anual Que eles chamavam De salões Na Europa Eram os salões Também Salão Salão E aqui tinham os salões Era no Rio de Janeiro E ela se inscreveu E foi Além de ser Aceito o trabalho dela Porque era Impecável A pintura dela Ela também Foi artista Premiada Então não tinha Como dizer Que o trabalho dela Não era bom Para entrar na academia Mas mesmo assim Ela não entrou Não Não aceitaram Era a regra Não entrava mulher E ela fazia aulas Particulares Com um professor E ela acabou Ficando grávida Desse professor Eles tiveram que ir Para a Europa Porque ele era casado Então ela viveu Pouco Ela teve filhos Com ele lá Ela produziu Pouco lá Mas ela Até tem cartas Dela dizendo Que aquela vida Burguesa Não a preenchia Porque ela era Uma artista E acabou Ficando somente Esposa lá Porque lá Ele era reconhecido E não ela E ela faleceu cedo Então tem uma produção Pequena Logo em seguida Tem uma Uma mulher Muito importante Também Que eu vou só citar Rapidamente Que é A Georgina de Albuquerque Que já Conseguiu Entrar na academia Já era um outro Momento Pouco tempo depois Conseguiu entrar Na academia Conseguiu virar Professora Da academia E foi a primeira Diretora Da academia De belas artes Brasileira Então Para você ver Assim né Que a mulher Quando ela é A pioneira Ela que sofre mais Quando vem Ela que desbrava Quando a segunda vem Ela já consegue Uma outra situação Exatamente Por isso que eu quis dar Esses dois exemplos E a Georgina de Albuquerque Foi mais à frente Ela pintou Nós temos muitos Quadros históricos E eram comuns Na época A obra histórica Mostrando Mostrando Dom Pedro I No momento lá Da independência E tem até No museu Do Ipiranga Que vai reinaugurar Aquela grande tela Mostrando ele lá As embalando As em contagem regressiva Exatamente As em contagem regressiva Da abertura Histórico Exatamente E ela foi A única mulher A única pessoa Não mulher A única artista A retratar O que realmente aconteceu O quadro se chama Sessão do Conselho de Estado Porque quem decidiu Pelo momento Por aquele momento Foi a Dona Leopoldina Com a corte ali Como se chamava Os conselheiros Os conselheiros Os conselheiros Do rei Na época Era o primeiro Imperador Então ela pintou A Dona Leopoldina Sentava na mesa Assinando Um documento José Bonifácio Do lado dela Que era um grande amigo dela E um grande inventor também E outros em volta Outros nobres em volta E ela assinando A lei Foi para o Dom Pedro I Para ele lá Dar o grito Do Ipiranga Então ela pintou A mulher na cena Quer dizer Quem Deu a ordem Foi ela De fato Foi ela Quando o Imperador Saia Ela era a vice Digamos assim Ela era a turba E ninguém nunca Pintou isso Imagina Isso era irrelevante E algo assim Se você olhar bem O comportamento Dessa pintura A gente vê A mulher sentada E o homem de pé E antigamente A gente sempre Vinha ao contrário O homem sentado E a mulher de pé Aí ela já quebrou Ela já quebrou um paradigma E todos Prestando reverência A ela Todos em volta Naquele momento Soleil E ela assinando Lindíssima Na imagem Ela pôs Eu estou mandando Aqui Eu sou mulher Eu sou mulher Foi pintado A posteriori Obviamente Porque aquilo No século Sei lá Dezoito E isso foi pintado Um pouco depois Mas Ela põe A dona Leopoldina No centro Da ação Isso foi Muito importante Essa que foi A primeira professora De universidade No Brasil E várias outras histórias Várias nós conhecemos Por causa da semana de 22 Que ocorreu agora A Ana Amaral Anitta Muitas mulheres Se destacaram Na cena brasileira E se destacam Até hoje Sim Bom A gente tem aqui A nossa convidada Roberta Que tem grandes Histórias Para contar Inclusive da Europa Roberta Que você teve lá Conta para a gente Como é que foi A sua visão Olha Dentro desse contexto Da mulher Na cultura Eu assim Fiquei muito encantada Das histórias Como Adriana E a Valéria Já comentaram algumas Do papel da mulher Na nossa história E na história Do mundo E o respeito Que eu vi No exterior Na Europa Foi o respeito Por essas mulheres E por essa história E a conservação Dessa história Desde os seus monumentos As exposições De artes E isso É muito grande No nosso país Brasil Tem Nós temos vários As relações A história contada A história montada Mas lá Eu não sei Eu senti um pouco Mais de respeito E um pouco Mais divulgado Com mais qualidade E principalmente O papel da mulher E a história De várias mulheres Lá É impressionante Isso Isso Me ardeu Mais o coração E orgulho Por nós Mulheres Como a Ana Colocou Algumas lá Sofreram Batalharam mais Para outras Como nós Hoje Se é possível Estamos aqui Numa live Falando Sobre toda Essa história Que tem Então Para mim Foi muito maravilhoso Principalmente em Paris E Portugal Que eu vi mais isso Essa cultura Muito bem Conservada E muito bem Esclarecida E relembrada A qualquer lugar Numa rua Não precisava ser Num museu Ou algo fechado Onde você tinha Que pagar Para entrar Mas em qualquer lugar Desde um bebedouro A todo lugar A uma casa De café Isso é Muito lindo É muito lindo Algo que Eu creio Que o nosso país Ainda precisa Dar muito valor A isso Como a nossa história Foi criada E Ainda mais Pelo fato De que A Adriana colocou Que muitas mulheres Ainda não podiam Na época Assinar seu nome A colocar seu nome Naquilo que ela foi Que ela apresentou Na época E Eu descobri isso Numa visita Não tinha Essa curiosidade De se olhar Mas uma visita No Museu do Márcio Pequim São Paulo Alguns quadros Lá sendo assinados Por homens E embaixo Bem pequenininho Tinha o nome Da real autora Daquele quadro Então Essas foram as descobertas E Ao ar livre Em questão De Europa Dizendo Roberta Mas assim Você Mostrou pra gente Que você trabalha Com autoconhecimento Certo? Isso Como é que você Como é que você foi Parar Com essa paixão Pela Pela arte Pela cultura Você como mulher Assim Olha A Valéria Que falou primeiro Eu confundi A Valéria 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 me fez Recordar algo Que eu nem tinha Colocado aí Mas que foi A primeira chama Acesa No meu coração Sobre arte Foi ir Ao museu Da Raquel de Queiroz Que é desse tamanhinho Em Quixadá Eu fiz um passeio Com várias mulheres Lá E passamos o dia Conhecendo a história E eu Só de falar Arrepia E eu de ver Aqueles manuscritos Da Raquel E ali Acendeu Minha primeira chama E eu já fazia E já tinha iniciado Um curso De formação De facilitadora De escrita terapêutica E aí Eu comecei A escrever Mais ainda Depois daquela visita E esses meus escritos Deram A Um sonho De escrever Um livro E eu escrevi Esse livro E a minha editora Ela tem sede Em Portugal E aí foi Que onde nasceu A ideia De eu ir Para a Europa E conhecer Outras culturas Então Nesse momento Da visita Do museu Da Raquel De ver Os escritos Dela A minha participação Como facilitadora Nesse curso Que eu fiz De formação E depois Trabalhar com essas mulheres E visitar Porque a minha A minha facilitadora Do curso De escrita terapêutica Ela falou que O primeiro curso Que ela fez Ela mesma Ela começou A ser instruída A pintar Para entender melhor No outro olhar Das coisas E ela menciona Que ela pintou Uma nuvem E foi toda feliz Mostrar a nuvem Só que A curadora De arte Lá Falou assim Quem disse Para você Que a nuvem É cinza Ela falou Não A nuvem É cinza Ela falou Vá lá fora Aprecia a nuvem E pinte novamente E ela passou horas Olhando aquela nuvem E viu que realmente Não era cinza Ela tinha várias cores E assim aconteceu comigo A arte Ela tem várias cores Ela tem várias emoções Várias expressões E eu só vou dar valor A essas expressões Quando eu ouvir E ler E me atentar Aquelas que deram Suas expressões É verdade Que são essas mulheres É verdade É verdade Bom meninas O Val Fala para mim Um pouco do comitê Da cultura As ações Do comitê Como é que funciona O comitê Para quem estiver Interessado Para poder participar Visitar as ações Que vocês fazem Quero saber tudo A arte de cultura A arte de cultura É assim É muito abrangente E é uma grande família Porque as pessoas Interagem muito E todas as pessoas Que estão ligadas A arte A cultura Tem uma sensibilidade a mais A gente sente isso E essa união Entre nós Então nós temos vários GTs Que a gente chama Grupo de trabalho E as meninas Se dividem nos GTs Em função Do que mais atrai Então a gente tem Primeiro tem o GT da acolhida Que são Quando você chega Você é recepcionada Pelo comitê de cultura E aí a gente distribui Essas pessoas Em função Do que elas gostarem Mais de fazer A gente tem o Cine Club Que fizemos Vários Várias apresentações De filmes Dirigidos por mulheres E com o pagamento Era uma taxa simbólica Com cesta básica Que a gente direcionava Algumas ONGs A gente tem O nosso clube De leitura Que todo mês A gente traz Uma Um tema novo De literatura Para discutir Inclusive depois A Ana deixando A gente divulga A nossa ação Pode divulgar Já já pode falar Porque as pessoas Convidar as pessoas Que estão assistindo aqui A gente vai ter o prazer De ter A Elisabeth Cardoso Ela fez um debate Na Academia Paulista De Letras Do livro Dela e amanhã A gente vai ter a honra De tê-la na nossa casa Discutindo o livro dela Então assim É muito bacana Isso que o comitê faz Então às vezes A gente discute Com a escritora Quando possível Às vezes a escritora Está fora do Brasil Ou fora De São Paulo E aí a gente faz Através de YouTube E tal Do Ebex De outras plataformas Mas quando é possível A gente traz A escritora Para discutir com a gente Então vai ser amanhã Às sete horas Na casa Da nossa sede Da Tomás Carvalhal E aí a gente tem O GT De lives e palestras Que a gente faz Toda a parte De divulgação De eventos E de atividades culturais Temos também O GT da Serra da Capivara Que é um patrimônio Arqueológico Maravilhoso A gente vai estar Organizando Viagem Para lá Para fazer com que as pessoas Conheçam mais cultura Mesmo E conhecer o Brasil Porque às vezes A gente conhece Muito da Europa Que é maravilhosa Não desmerecendo a Europa Mas o Brasil O nosso Brasil Tem muita coisa linda Os paredões Das pinturas arqueológicas Da Serra da Capivara É maravilhoso É patrimônio da humanidade Então assim Merece ser visto e divulgado E a gente trouxe cerâmicas Para ajudar na comunidade Então a gente vende as cerâmicas E toda a renda É destinada Para a comunidade Lá do Piauí Então assim São diversos trabalhos Que o Comitê de Cultura desenvolve E a gente tem o Comitê De comunicação Que faz toda essa logística nossa Auxilia aí na parte da divulgação Dos nossos eventos E tem o de intercâmbio cultural Que é um GT Que a gente está iniciando agora Em fazer um intercâmbio Entre os comitês de cultura Do Grupo Mulheres do Brasil No mundo Então nós Brasil A gente fez algumas reuniões Com o pessoal da Alemanha Com o pessoal de Nova York Para que a gente interaja mais Entre nós E até depois fazer viagem cultural Então assim Vamos conhecer um museu Na França Vamos conhecer o museu na Itália Vamos para Nova York Ou o pessoal lá da Itália Quando está vindo para cá Vamos nos nossos museus Então fazer essa integração De arte De cultura Entre o Mulheres do Brasil De uma forma Que a gente distribua mais Essa comunicação toda Então assim São várias atividades E o Comitê de Cultura Está sempre criando Essa troca Essa troca entre vocês É interessante Assim Do mundo Porque vocês vão ficar mais ricos Na informação Exatamente Você por exemplo Ir para a Alemanha As meninas virem para cá É diferente De você estar mostrando Por foto Ou fazendo uma live Eu falo assim Que nada como o cheiro do livro O cheiro do livro Não tem igual É diferente O cheiro do museu Você ir lá Ver o museu Cheirar o museu Colocar todos os Os sinais Desenvolver todos os sinais Do nosso corpo Do que você está vendo Em uma foto Ou fazendo uma live Com elas Falando Aqui na Alemanha Acontece isso Mas quando você está lá Você sentir O que realmente ela falou Pelo computador Sim Quando Bom São várias As pinturas E os quadros Que emocionam a gente Mas a imagem Que eu tenho Quando eu vi O Van Gogh E o amarelo Do Van Gogh Na sua frente Não é igual O livro Não é Eu também Fui nessa assim Não existe Isso não existe É surreal Assim o que eu estou vendo Então Essa emoção Ela só é ao vivo Mesmo É o sinestésico É Só mais um GT Que Último aqui Que tem várias coisas Mas só para falar Desse GT Que eu acho Que é muito importante Que é do Remissão em Rede Então a gente Fez uma parceria Com o pessoal Da FUNAP E nós fazemos Toda a parte Das resenhas A análise Das resenhas Dos apenados E eles Têm redução Da pena Eles Através Dessa Dessa leitura Que eles fazem Então faz O clube de leitura A gente lê Nós do Comitê de cultura Lemos os livros Eles lêem também E aí depois A gente avalia A resenha E vê se realmente Ele leu É um trabalho Maravilhoso Maravilhoso Emocionante E você vê A escrita Eles escrevem A mão A resenha Então você fala O que essa pessoa O que levou Essa pessoa Estar Dentro de uma prisão É um trabalho lindo Lindo E tem Uma repercussão Muito interessante Para o apenado Porque ele Abre O caminho dele Para a literatura E para um mundo novo Então a gente tem Uma Das meninas Que inclusive Depois Até participa Do nosso Comitê de cultura Também Ela cumpriu a pena E Que estava Assim Por envolvimento Com O namorado Com problemas lá Mas cumpriu a pena dela Através do clube de leitura Na prisão Ela começou A ficar Mais interessada Na leitura Voltou a estudar Conseguiu fazer Curso de farmácia Se formou Saiu da prisão E hoje Trabalha Nessa área De farmácia Então assim Você muda A vida Muda o mundo Das pessoas Com a leitura E com a cultura Eu acho que é isso Que a gente gosta Que faz a diferença É Não Que faz toda a diferença E isso Só vem casar Porque a gente fala Que a educação Muda A educação Mesmo de estudar Estou falando Assim Muda a mente E deve ser bem interessante Porque quando você Pega essas resenhas Vários pontos de vista De um mesmo livro Não é? Sim E até Eu li algumas Porque a gente leu Centenas Esse trabalho Foi muito bacana E a gente vai dar continuidade E eles fazem Até um paralelo Entre a vida pessoal E o livro Então Por exemplo Para citar para vocês Se houve alguma traição No livro Ele fala Olha Eu senti isso Realmente Eu vi o que o personagem Está falando Porque eu passei Na minha vida Essa traição Então Muito interessante É uma reflexão Sobre a vida Sobre o livro Então Literatura É popular E só me esclarece Uma coisa Assim Quando vocês vão Colocar esse livro Dentro desse Desse projeto Existe assim Um tema específico Vocês Tipo assim Direcionam Um certo Não seria assim Em tema Seria assunto Específico Para colocar lá dentro Ou qualquer assunto Não Isso é seríssimo Tem uma curadoria E depois vai Para uma listagem Para uma aprovação Junto ao Estado De São Paulo É Não entra qualquer livro Sim, sim, sim Inclusive Existe um pouco De Livros que falam Sobre ditaduras Homossexualidade Alguns livros Eles foram banidos Tem muita bandeira Esses Não entram Não deixaram Existe uma crítica Aí forte Nisso Entendi Eu queria ser mais aberto Ao meu ver Mas É, mas talvez eles também Não estejam preparados Para isso, né A gente não sabe também As pessoas Assim Como eles vão encarar Dessa forma Mas Dri Fala uma coisa Para mim Mas faz parte Uma hora Vai chegar Você está sendo a pioneira Vai vir uma Um atrás Que vai resolver Essa situação Não é? Dri Fala uma coisa Para mim Quando vocês vão trazer Os artistas Para dentro Da casa Do grupo Mulheres do Brasil Ou quando vocês Vão fazer Alguma exposição Necessariamente Precisa ser só mulher Ou vocês também Trazem homens Olha A prioridade Obviamente São as mulheres Como tudo No grupo Mulheres do Brasil Que é para empoderar As mulheres Para trazer as mulheres Né A tona A sororidade Mas Quando pertinente Né Como a Luísa Trajano Sempre diz Nós não somos Contra os homens Né Nós queremos Que as mulheres Se destaquem também Então Por exemplo Nós já Agora na pandemia Nós tivemos O doutor Leandro Telles Que foi um palestrante Que falou muito Palestrante e escritor Que falou muito Sobre a importância Da leitura Naquele momento Né Sobre a importância Estudos E tudo mais Foi uma palestra maravilhosa Né Nós já tivemos Também O Danilo Caíme Que é O filho Do Dorival Caíme Que é um músico De uma família De músicos Irmão do Danilo Caíme Daquela família De músicos E é um artista Muito atuante Na área De direitos Autorais Para Música Né Então além De falar de música É a história Da família dele Do pai dele Maravilhosa E tal E ele é um Intérprete E compositor Incrível Né Ele trabalhou Assim Uma Boa parte Da vida dele Com o Tom Jobim Então tem muitas Histórias Ele também esclareceu O pessoal Do comitê Sobre direitos autorais Foi muito interessante Porque nós temos pessoas lá De literatura De música De artes visuais De cinema De teatro Tem pessoas De várias áreas Ali tem pessoas Que são só interessadas Em cultura Né Nós tivemos também Citando Outro homem O Mafra Cabonieri Que é um escritor Da Academia De Letras Tivemos agora Recentemente O João Cândido Portinari Que é filho Do maior Pintor do Brasil De todos os tempos Que é Portinari E ele esteve conosco Antes da abertura Da exposição Portinari Para todos No Miss No Miss Experience Que a gente recomenda Demais Né Valéria Lá no Miss Experience Que é aquele espaço Grande Que dá pra ter Exposições imersivas É uma exposição Imersiva Interativa E o João Cândido Além de ter feito Uma palestra pra nós Nos convidou Então foi A equipe Do board Da Luísa E equipe Depois mais dois grupos Ele nos recebeu pessoalmente Fez a visita guiada Então o filho Fazendo uma visita guiada Pra nós Ele não tem filha Se o João Cândido Tivesse filha Nós teríamos Chamar sua filha Mas ela estava Dentro do grupo Né? Sim Então Nós temos sim Essas Possibilidades Sim De interação Com homens Sempre pertinente Tá E A gente estava falando Dos projetos Você começou a falar Que tem um projeto Já em andamento Que vai acontecer amanhã Quer falar mais dele? Ele Então Esse projeto Ele é Pertence ao clube de leitura Então Que a gente faz Todo mês Né? E Eu falei Elisabeth Cardoso Vai estar com a gente Discutindo o livro Vou até mostrar Esse é o livro Muito interessante Porque a protagonista Inclusive É uma mulher E Faz um desenvolvimento Todo psicológico Ela Sofreu com ditadura Com agressão Violência contra a mulher Então É um tema Muito interessante Então Todo mês A gente faz O clube de leitura E vocês Estão todos Convidados O Val Só para a gente Entender Como que é divulgado Isso nas redes Na Como que o grupo No Workplace No Ebex Instagram Todas As plataformas A gente Divulga Né? Do Mulheres do Brasil E Também As nossas parceiras E as nossas voluntárias Também fazem divulgação Nas redes De WhatsApp Facebook Nas redes Particulares Delas Sim Tá Legal No grupo Mulheres do Brasil Se entrar no nosso Instagram Tá lá Então Esse mês Vai ter Esse evento Vai ter mais algum Que você quer falar? Esse mês É só esse Porque como é férias A gente tá Aguardando um pouco E aí Agosto Começa a fazer A divulgação Dos outros eventos Né? Legal Legal Mas é só entrar A gente vai estar Vai estar divulgando Voltando presencial Né? Depois da pandemia Agora vem com força total Poder 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 E fala pra gente Como é que você se tornou curadora? Ah É uma longa história Eu vou tentar resumir A minha Não é a minha primeira formação Eu Quando criança Eu É uma reminiscência Assim que eu faço Eu acho que Por sorte Eu estudei numa escola Que se chamava Eu sou de Campinas Que se chamava Carlos Gomes Então Carlos Gomes Foi um grande Maestro Brasileiro Antes do Vila Lobos E tal E aquilo Me despertou pra música De uma certa forma Não pra compor Estudei um pouquinho Mas nada E também havia Perto da minha casa Eu morava perto da prefeitura E isso faz muito tempo Gente Eu nasci na década de 60 Então Vocês imaginam Que não existiam Tantas bibliotecas E livrarias disponíveis Como hoje A gente leva as crianças Existe uma biblioteca da prefeitura Que era a maior da cidade Uma prefeitura linda Moderna E para a época E tinha exposições de arte E como era muito perto da minha casa A minha mãe fez a carteirinha Da biblioteca pra nós E nós íamos toda semana Pegar livros lá Até que depois Eu já ia sozinha A pé E tal Eu conhecia lá Todas as bibliotecárias E passava na exposição Então Eu acho que aquele tripé De música Exposição E leitura Foi me levando muito Pra esse lado E minha mãe estimulava muito Daí a gente viajava E via e tal Mas eu não pensava Em entrar nessa área Eu gostava disso Como Uma coisa que me fazia bem Eu sentia que fazia bem E aplicava E desenhava Gostava muito Daí minha mãe Me colocava naquelas aulinhas E tal E eu fui crescendo Fui fazendo aulas mais Mais importantes Eu fui artista Um tempo lá atrás E quando eu mudei pra São Paulo Participava do Sarau Participava de tudo Minha família toda Minha irmã Fez faculdade de dança Na Unicamp Isso também Nos primórdios lá Só tinha faculdade de dança Na Unicamp E na Federal da Bahia Mas eu Mas eu Filha mais velha Então hoje Na minha primeira formação Junto na faculdade Eu já fiz Relações públicas Eu já terminei os dois ali Publicidade Relações públicas E vim pra São Paulo Fazer pós-graduação Em marketing Porque eu já estava ali Naquela carreira E paralelo a isso Eu vim estudando História da arte Todos os cursos Que tinham ali em Campinas Eu ia estudando História da arte E pintando Chegando aqui A coisa ficou mais séria Porque daí Eu vim morar aqui Comecei a trabalhar aqui Fazer a pós aqui Depois fiz outras pós Também na GV E tal Mas sempre Em segundo plano Estava a arte Até que eu abri A minha Saí de empresa Abri a minha Consultoria de marketing Peguei um grande Projeto de exportação Pro governo do Estado De São Paulo De artesanato E design brasileiro E acabei Entrando nesse universo Profissionalmente O que não era O que acontecia anteriormente Antes era Era hobby Vamos dizer assim Hobby Muito levado a sério Mas hobby E os meus cursos Foram se intensificando Fazer cursos No MAC No MASP Nos museus Coisas interessantes Cursos fora e tal Daí eu resolvi Não voltar mais Para o mercado De propaganda Marketing Eu tinha muita experiência Em eventos O que já me ajudava Bastante E fui fazer curso De curadoria Isso Há 20 anos E entrei de cabeça Nessa área Fiz muita co-curadoria No começo E hoje Eu tenho Curadorias Muito importantes No MAC Curadorias Fora do Brasil Curadorias Fora de São Paulo Também E o que me preenche Mais do que a pintura Que me preenchia Na época Então eu acho Que a parte histórica E a parte estrutural Da história da arte Me preenchem Mais do que eu fazer Talvez eu não seja Tão boa No fazer Meninas A gente já está Quase no final Já E veio uma pergunta Aqui Que aí se vocês puderem Ser bem simples Na resposta É assim Na prática Vocês mulheres Influenciam Na cultura brasileira Nos dias atuais? Não Para quem é a pergunta? Para quem quiser responder Vem do chat Quer falar? Ela quer saber Da influência Da pintura? Não Na prática Ela diz assim Na prática Vocês como mulheres Influenciam Na cultura brasileira Nos dias atuais? Eu acho que sim Todas as atividades Que a gente faz Estão influenciando Sempre na cultura A gente está Divulgando cultura Eu acho que sim Acho que sim Legal Ô Roberta Você quer deixar O seu ponto de vista? Pode ser É o O que eu estava Pensando aqui Que complementar Só um pouquinho Que a Valeria A gente acaba Abrindo Horizontes De novas mulheres Para elas Se descobrirem E isso faz parte Do meu ponto de vista Eu acho que Nós Que já fomos Descortinados Da nossa visão Para a questão Da cultura E daquilo Que a gente tem Capacidade De fazer Podemos influenciar Outras mulheres A entender E achar Dentro delas O potencial Que existe Nelas E que só está Encoberto Então Nesses Comitês Que temos Dentro do mulheres E na nossa vida Do dia a dia Daquilo que a gente Exerce Nós podemos Proporcionar Essa visão Para as mulheres Porque Dentro daquilo Que eu Hoje faço Como facilitadora De escrita terapêutica Eu ajudo Outras mulheres A se descobrirem Tanto que Elas acabam Se iniciando Na cultura Porque eu já tenho Duas que já Escreveram Seus livros Outra que começou A compor música E já gravou Sua primeira música Então Cada uma de nós Quando descobrimos O nosso potencial Nós estamos abrindo A possibilidade De outros Se descobrirem Então Eu acho isso Fantástico E quero deixar Para nós Continuarmos Esse trabalho Vocês mulheres Que aqui Hoje nessa sala Abrilhantaram Maravilhosamente bem E eu creio Que cada uma Que sai nos ouvindo Se você ainda Não se descobriu Ainda é tempo De se descobrir Em qualquer área Da sua vida Seja em qualquer arte Desde cuidar Do seu lar E ajudar Outras pessoas Esse é O meu fechamento Na verdade Você é uma mulher Que influenciou As suas pacientes As suas mentoradas Na parte da Cultura O pessoal Está pedindo também Para vocês Deixarem um contato Falar algum contato Que elas podem Acionar vocês Eu acho que pode A Vilma e a Ana Estão Auxiliando A gente Coloca o nosso E-mail do Comitê De Cultura Por favor Meninas E aí a gente Está à disposição Para responder Depois Posteriormente Qualquer dúvida Que vocês tiverem E até Participarem Das nossas reuniões Do Comitê Participar Das nossas atividades Coloca ali no chat O e-mail Do Comitê De Cultura E a gente Entra em contato É Para poder estar Porque elas estão Curiosas Elas estão falando Assim Como é que eu faço Para me comunicar Com as doutoras De cultura Com as doutoras Da cultura Valera Você tinha comentado Comigo Assim só Rapidinho Para a gente Já estamos chegando No fim Teve uma mulher Que influenciou Você também Ah sim Eu acho Que a arte Bom Eu sou arquiteta Mas de qualquer forma A arte Sempre teve Na minha vida Porque a minha mãe É artista plástica Então ela sempre Pintou As telas E a gente Via aquilo Ia para os museus A gente viajava muito Meu pai e minha mãe Também sempre gostavam De viajar E a arte Sempre teve Na minha vida Desde pequenininha Meu pai Lia muito Então acho que Tudo isso A família Traz para a gente Essa cultura Então Isso é Excelente É uma base Que a gente dá E que eu passo Para minha filha também É porque Assim É algo Isso prova No meu ponto de vista No meu ponto de vista Que o ambiente Faz a pessoa Eu acho que ajuda muito Muito É Não Sim Porque Por exemplo A sua mãe Percursos Então Ver arte em tudo Acho Acho que Acho que Eu nasci assim Já Para você É natural O olhar O olhar É natural É É isso mesmo Idri E o futuro O mundo todo Representado Por seus países E existe Uma curadoria Que convida Artistas Além dos pavilhões Nacionais Que levam Seus artistas Esse ano É uma curadora Mulher Não é a primeira vez Que é uma curadora Mulher Mas é a primeira Curadora Mulher italiana Porque mesmo Dentro de casa Eles nunca tinham colocado Uma italiana Dentro da Itália E Para vocês Terem uma ideia Ela convidou 213 artistas 21 são homens Só As outras são mulheres Então 10% de homens Isso não quer dizer Que ela seja Contra os homens Não é nada disso É que ela escolheu Um tema Baseado Num livro De uma artista Surrealista Surrealista Lembra de Dali Surrealista Inglesa Que migrou Para o México E essa artista Pintora Escrevia livros E foi esquecida Por muito tempo Que teve esse resgate Agora das mulheres Que a gente estava comentando aqui A Roberta De uns anos para cá E essa artista Escreveu um livro Chamado O Leite dos Sonhos O leite Lembra a mulher Lembra a feminilidade Lembra também O feminino Então Tudo isso Está em volta Dessa Dessa Bienal Que estão dizendo Que está a mais bonita Dos últimos anos Então É um avanço Já maravilhoso Não preciso falar Mais nada É isso aí Meninas Nós estamos chegando Então Nas considerações Finais Já da nossa live Eu assim Amei Amei Aprendi muito Muito Né Roberta Demais 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 Já estou aqui Já O Vozes Vai ter que me dividir Com cultura Porque já Me coloquei Aqui Já Olha É uma mulher Que entende Ela foi lá Para a Europa Fazer uma pesquisa Dela Eu acho Que o entendimento Como as meninas Falou Você puxou Um negócio Rapidinho É É todo Cantinho Do mundo A gente Entende E E as coisas Mais simples Né Eu estou assim Encantada Com tudo isso daqui Gente Vocês vão Vozes Vão ter que me dividir Com cultura Com certeza Para você agregar Também com a gente Trazer informação Não É muito bom É importante Se a gente gosta Participar de mais De um comitê Né Eu acho que pode ser O cultura A gente estava comentando Né Valéria Ele tem que ser transversal Né Ele tem que participar Dos outros comitês Também Porque a cultura Ela Ela vai envolver Tem tudo Né Adri Tudo Ela alimenta Isso mesmo Na verdade Ela vem alimentar Os outros Comitês Exato E para isso Né Para alimentar Os outros comitês Mas nessas últimas reuniões Que nós tivemos Das líderes A Luísa Falou muito disso Né Essa integração Entre nós todas Porque afinal de contas O grupo Mulheres do Brasil É um só Né Exatamente Exatamente E esse é o sentido Não adianta Eu estar no Vozes E não me comunicar Com vocês A gente tem que ser O exemplo Para poder levar Para fora Essa integração Tem que acontecer Para mostrar A força Nossa De mulher Exatamente Que existe uma força Aqui dentro Exatamente E aí Vocês querem deixar Uma frase Porque a gente tem que terminar Com uma frase cultural Né De artista Como é que é? Tem uma que eu acho Que é muito bonita Da Clarice Lispector Que é uma escritora Que eu admiro muito Que ela fala O que eu estou escrevendo Não é para ler É para ser Isso é muito profundo Sobre o sentido da literatura E uma outra frase Que agora a gente tem O livro da Luísa Eu assim Endosso muito Ela fala De São Francisco de Assis E ela atribuiu Essa frase Que eu acho maravilhosa Comece fazendo o necessário Então faça o possível E de repente Você estará fazendo O impossível É muito lindo Muito lindo E aí Dery Quer deixar uma frase Uma consideração Sim É uma frase Muito curta E conhecida Mas eu acho Que ela é essencial A arte existe Porque a vida não basta Muito legal E aí Roberto Eu escolhi tantas Aqui Eu vou deixar Não é me vangloriar não E eu amo todas Mas eu me lembrei aqui De uma frase De uma poesia minha E eu vou deixar essa frase Ensinarás a pensar Mas não pensarão Como você Eu acho que o papel Da mulher é esse É esse Ou de todo cidadão É a gente ensinar Tudo que a gente tem Sem se importar Como essa pessoa Vai compartilhar isso ao mundo Porque cada um Tem sua forma De compartilhar O que a gente não pode deixar É de ensinar Sim De represar o ensinamento Isso eu concordo também Porque a gente Que sabe um pouco mais Eu diria assim Que a gente tem A obrigação De ensinar Para poder puxar Realmente para o mundo Ser melhor Exatamente É através A gente Nós somos É privilegiadas Muito Né? Em algumas situações Principalmente Vamos falar de cultura A gente é privilegiado Então cabe a nós Se a gente quer Um mundo melhor Ensinar as outras pessoas Também a ter cultura Porque a gente sabe Que isso vai trazer Um bom resultado Aí para o nosso Brasil Que isso Também sabemos Que ela não chega Para muita gente Né? Já que a Luísa quer A gente pode levar isso A outras pessoas Que não conseguem Chegar até a cultura Exatamente Exatamente De uma forma mais simples Que nem elas fazem De entrar no presídio Já é alguma coisa Assim Muito grande E transforma Não só a vida da pessoa Mas dos familiares Também Dessas pessoas Vai além A gente acha Que é só aquela pessoa Que está ali Mas não É quem convive Com ela também Família Às vezes Tem uma esposa Filhos Isso entra É uma teia Entra dentro Da própria casa Ali deles Meninos Amei 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 Gratidão 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 A gente está encerrando aqui Agora eu vou pedir Cinco minutinhos Para a gente poder Finalizar aqui No YouTube Tá bom? Beijo Obrigada Viu? Beijo Adorei Obrigada Querida Obrigada Tchau 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 Tchau